Salve a todos, meu nome é Rafael, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje aqui no canal do Rafael Tricolor São Paulo, nós vamos comentar sobre a entrevista do Daniel Alves. Vamos falar de seis jogadores que ao fim da temporada podem estar de volta ao elenco do São Paulo. Vamos falar dos quatro maiores salários do elenco. Você que não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, vem fazer parte do canal, dê essa força pra nós. Você que já é inscrito, já deixa aquele like aí no comecinho do vídeo, né? Que o canal aqui a gente toca sozinho, não temos anunciante ainda. Se alguém tiver algum produto pra anunciar no canal do Rafael Tricolor São Paulo, entra na página do canal, vai no sobre que lá você vai achar o link do Facebook e a gente entra em contato. Quanto isso, vão deixando aquele like, deixa essa força aí pro canal e vão se inscrevendo. Quem não é inscrito ainda, pra ficar informado tudo sobre o nosso Tricolor e nós trocar aquela ideia. E vamos que vamos. Já vamos começar a conversar sobre o do Daniel Alves. Daniel Alves deu uma entrevista e soltou as ferpas dele, né? Soltou os veneninhos dele, né? Aí ele, pra diretoria e pro Hernan Crespo, hein? Tá? Essa aqui eu já catei. Tá? Porque foi, ó. Quando o Diniz estava lá, E eu, a culpa era nossa. Quando o Diniz saiu de lá, Eu me furo. A culpa foi toda minha. Agora, eu não estou mais lá. A culpa é do Volpe, ó. Os inocentes. Não tem folha nenhuma. Daniel Alves, tu falhasse demais. Tu desse gol pros caras, tá? O Thiago Volpe, completando, né? Com as folhas dele. O Diniz, com aquela saídinha bizonha, né? Não colocando os jogadores, só os filhinhos dele, né? Vitor Buíno e Pabllo. Ó, dá licença, né, Daniel? Dá licença, né? E aí... Aí ele vem pro Crespo. E o Crespo... Teve a sorte... De pegar o time pronto. Aí, ele foi o campeão paulista. O Diniz, só não foi campeão brasileiro. Que ele teve o azar. Que o elenco tem um problema psicológico. Tá? Tem altos e baixos psicológicos. Aí, real notícia da saída do pássaro. O elenco sentiu. Mas, se deixasse o Diniz, ele ia dar a volta, né? Ele... O time seria campeão brasileiro. Não ia ser nem classificado pra Libertadores. Se não tirasse o Diniz. Né? Tão com saudade... Do Passarinho Verde. Mas, é claro... Se o Pablo entrar em campo aí, der um chute na bola contra a Chapecoense, ganha dois milhões a mais. Contrato milionário pro seu Daniel Alves aí. Até na hora que se aposentar, né? Ficar tomando aguinha de coco na praia. Com meio milhão todo mês. Fora os que já tem, né? Aí o São Paulo vai ter que pedalar isso aí, né? São Paulo. Porque os caras só fizeram o contrato, né? E o seu leco... Assinou ainda, né? Pra arrebentar com o clube. Vamos pros seis... Jogadores que... Podem estar de volta ao final da temporada. Já deixa aquele like. Você não se inscreveu ainda? Já se inscreve? Vem fazer parte do canal com nós aí. Né? Deixar aqueles comentários pra gente trocar aquelas ideias. Vem me chamando a atenção, né? Esses seis... Que pode estar de volta ao fim da temporada. Pode não. Por regra, sim. Né? Eles vão ter que estar. Né? A não ser que for vendido antes. Tá? Primeiro deles me chamou a atenção porque eu achei que já teria sido vendido. Eu, pra mim, não estava vendido. E tem mais um goleiro aqui. Que eu achei que ele estava... Ele já não... O São Paulo não tinha vínculo nenhum. De tanto tempo que ele não está. E não. Ele faz vínculo. E tem um contrato. Né? Vamos lá. Primeiro deles... O Elinho. Né? O Elinho eu achei... Que o São Paulo já tinha negociado... De vez com o Red Bull. Né? Porque antes de nós começar o canal aqui, né? Ele não tinha começado o canal ainda quando o São Paulo negociou ali. Então, eu achei, né? Foi surpresa pra mim. Hoje eu estava... Minuciando essas matérias pra passar pra vocês. E me deparei com essa do Elinho. Que o Red Bull ainda não comprou o Elinho. Tá? Tá vencendo o empréstimo dele agora no final da temporada. Mas só teve uma sinalização de interesse de ficar com o Elinho. Tá? Por que que eu estou falando isso? Porque teve aquele episódio do Tietê. Que São Paulo teve que pagar. Então, o Red Bull ia arrumar aquele dinheiro. Tá? Já ia antecipar a compra do Elinho. Ia antecipar o dinheiro. Aí o São Paulo vira em México. Vira em México pagou. Saiu. Na época nós não tínhamos canal. Então, como que saiu por lá. Então, ficou na minha cabeça que pronto. O Elinho é do Red Bull, Bragantino. Mas não. O Elinho é nosso. Tá? Ainda. No caso, se o Red Bull quiser ficar com ele. Vai ter que desembolsar 23 milhões por São Paulo. Tá? É a clausa. O segundo jogador é o Jean. Né? O Jean, claro. A gente sabe, né? Não tá aí por causa daquele episódio com a esposa, né? Lá nos Estados Unidos. Serro Portenho, né? Mas ele provavelmente já tá... Não, provavelmente não. Ele não... O São Paulo não vai utilizar ele. Tá? Já tá decidido isso aí, tá? Ou ele é vendido. Ou vai ser cedido de novo de empréstimo por Serro Portenho, tá? Mas esse... A não ser que o Serro não quiser também, né? Mas aí ele vai ter que ficar aí treinando aí. Mas provavelmente não que ele vem se destacando bem. Né? Tem até interesse de como. Outro que tá... Tá pra estar de volta. É o Toró. Atlético Goianiense. Contrato até 2022. Mesmo do Jean, tá? Os dois têm contrato até o final de 2022. O Elinho que eu esqueci até o final de 2023, tá? Se caso o Red Bull não comprar o percentual, né? Então agora vamos pro quarto jogador, né? Paulinho Boia. Paulinho Boia, né? Do... Do Juventude, né? Já foi rescindido o contrato lá por disciplina, né? Já... Já estava... Já está... Já vai estar de novo. Já deve estar aí, né? Contrato até 2022. É um guri que tem um estilo de futebol que interessa. Mas... Ele também não se ajuda, né? Paulinho Boia é um menino que eu botava muita fé, tá? Botava muita fé o estilo de jogo dele. É um... Né? É um guri que vai pra cima. Faltava um pouquinho mais de confiança. Quando ele entra no jogo com um pouquinho de confiança, se destaca, faz gols bonitos. Mas não quer se ajudando, hein, cara? Não quer se ajudar. Não se ajuda. Né? Tá estragando a carreira. Tá estragando a carreira. Podia ser um grande jogador. Agora... Vamos pro outro Lucas Cal. A América Mineiro. Zagueiro. Mas está se destacando nessa temporada como volante. Tá? E o São Paulo está olhando que ele possa vir, né? Pra suprir a provável saída do Luan, né? Né? Que o Luan provavelmente no final do ano não sai, né? Que tem aquele interesse do Porto. E agora... Deixei por último esse aqui, porque me surpreendeu e eu quero saber se surpreendeu você ou não. Tá? Denis. O goleiro Denis também é nosso. Ainda. E ainda tem contrato. Até... Final de 2022. Até o final do ano que vem. Júnior Barranquilha. Tá só emprestar. São jogadores que eu achei que já não fazia mais parte do elenco. Né? Deixa o comentário de vocês aí. Deixa aquele like. Não se esqueça. Tá? E vamos que vamos. Ó. Vamos lá pros quatro maiores salários do elenco. Pablo, quatrocentos mil. É só salário, tá? Tá, gente? Dá uma arrumadinha de cortar o cabelo hoje. Mas... É só salário, tá? Não é luvas. Com luvas muda... Muda isso aí, tá? Muda o cenário. Sobe, né? Mas... Pablo, quatrocentos mil. Reinaldo, segundo. Trezentos e cinquenta mil. Luciano, trezentos mil. Tiago Volpe, trezentos mil. Ah, o Tiago Volpe agora é o maior salário do elenco. Não. Salário, salário mesmo é trezentos mil. Tá? Mas com as lubas, com os gatilhos, com... Ele sete tal que o passarinho verde deixou aí pra ele, né? Por São Paulo descascar esse abacaxi, bate setecentos e poucos mil, né? Mas só o salário seria trezentos mil. Também é até demais. É muito. É muito também. Deixa o seu like. Se inscreva. Deixa aquele seu comentário pra gente trocar aquela ideia. Salve, salve nação. Amanhã tamo de novo aí com mais um vídeo trazendo notícia do São Paulo. É nóis, Tricolor. Vamos pra cima deles. Tchau.